Para quem iria defender o senador, você quer que eu repita o novo senador ou não precisa? Não, eu posso falar aqui, é que são vários, o senhor menciona, por exemplo, o senhor menciona aqui no anexo, Eduardo Braga, cerca de 6 milhões, Vital Borrego, cerca de 6 milhões, Jada Barbalho, 8 bilhões, 900 mil ao próximo ano a dia, Candice Oliveira, 6 milhões, o senhor cita outros aqui, Renan Calheiros, 9,919 milhões, são vários citados.